Estão crescendo os casos de estupro aqui no Paraná. Só agora, recentemente, dois homens foram presos e acusados de cometer esse tipo de crime. A prisão de um rapaz de 20 anos e a identificação de outros seis adolescentes acusados de um estupro coletivo em Piracuara contra uma garota de 13 anos é mais um caso que preocupa as autoridades. Segundo essa advogada, embora o Brasil tenha um código penal antigo, a lei que incide sobre crimes contra dignidade e liberdade sexual foi alterada em 2009 por uma demanda de movimentos de enfrentamento à violência contra mulheres, às crianças e aos adolescentes. Antigamente, a gente tinha a ideia que precisava ser essa prática de conjunção carnal, o ato sexual propriamente dito. Agora, desde 2009, não mais. A gente tem essa possibilidade também de estupro ser considerado ali no caso de ato libidinoso. Para as vítimas, a recomendação é sempre procurar a delegacia mais próxima. Quando o assédio é flagrante, é necessário fazer o registro na hora. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná, somente no ano passado, o Estado registrou uma média de 17 casos de estupro por dia. Em todo ano, foram aproximadamente 6.200 inquéritos envolvendo o crime. Somente aqui em Curitiba, houve um aumento de 9% na mesma comparação de período. Ainda segundo os dados, 82% das vítimas de estupro são mulheres e pelo menos a metade delas são meninas com até 13 anos de idade. Segundo essa psicóloga, a violência sexual devasta a vida social e psicológica de toda criança e adolescente. São traumas que a vítima vai levar para a vida inteira e que eles só vão ser atenuados se ela tiver um atendimento psicológico pontual, em alguns casos mais graves, até atendimento psicológico e psiquiátrico. Ainda para os especialistas, é preciso ter os sentidos em estado de alerta, para perceber quando uma criança ou adolescente está a ser vítima. Se a gente tem casos na família, por exemplo, aquele estupro que é cometido no ambiente familiar, a gente já teria um aumento de pena, porque há ali a questão de ser envolvendo familiar, ascendente, descendente, tios, parentes, isso gera um agravamento da pena. E existem algumas outras circunstâncias, né? O próprio estupro coletivo, ele tem um agravamento de pena, se do crime de estupro resulta gravidez também, então essa pena vai aumentando conforme as circunstâncias forem se demonstrando. Entender que sim, pode-se trabalhar o corpo da criança e que isso não é falar de sexo, mas sim entender o funcionamento desse corpo. Então, a partir do momento que se compreende que crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento, os pais precisam ter conteúdos e se tem dificuldade, procurar profissionais que possam fazer esse trabalho. Quanto mais cultura e abertura para se falar de violações de direitos, menos violações de direitos nós vamos ter. E é o crime que mais cresce, porque no Brasil, ano passado, houve uma redução da criminalidade, mas um aumento do estupro. 66 mil casos por ano, população de uma cidade, 66 mil casos por ano. Como você viu na reportagem, metade, mais da metade, 53% são meninas, porque tem menos de 13 anos. E, pior ainda, a maior parte não vai dar queixa, porque tem vergonha. Então, quer dizer, isso pode ser o dobro, pode ser o triplo. É um problema que o país não consegue resolver e que estraga para sempre. Como você viu, a vida de muita gente é muito grave e exige mais atenção. Então, quer dizer, isso pode ser o dobro, pode ser o dobro.